Abre as caixas mais caras da Valve, pô. Ninguém quer assistir que drop. Beleza, então. Já que vocês pediram... Aí. As cinco caixas mais caras já lançadas pela Valve no CSGOBAC CS2. Foi caro, foi bem caro, mas vamos lá. Já comprei, não tem como mais voltar atrás. É isso. Alpa, a gente conseguiu... Porque se ela tiver na área 200, você deve ser... Fica aqui em toda a moeda. Preciso de muito aqui, mano. Fica legal. E agora, gente, é a última caixa. Deixem um like no vídeo. Muito like. Meia, meia, um. Uma faca. Vamos, Paulo. E agora? Mas tá boa, Paulinho. Tá boa, Paulinho. Ué, é o dobro do país. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Ria aqui. Mais um vídeo que eu vou gastar muito dinheiro. R$ 1.474,00 na Steam. E eu vou gastar todo esse saldo, ou praticamente todo esse saldo, comprando cinco caixas. No caso, cinco caixas mais caras do jogo. Segunda caixa de armas do CSGO, R$ 79,00. Caixa da Operação Hydra, R$ 125,00. Caixa de esportes de 2013, R$ 277,00. E por fim, as duas mais caras. Caixa da Operação Bravo. Ela custa quase R$ 300,00, porque nela podemos ganhar a Fire Serpent, que vindo em Factor no Star Trek, mais de R$ 4.500,00. E aí, por fim, uma caixa de mais de R$ 625,00, pessoal. Tô falando da caixa de armas do CSGO. Caixinha que vem. Quer dizer, aqui pode vir. AK-47, aquecimento de aço. Mil perenes diferentes pra essa skin. Vindo perene 661. Tamo rico. Resumindo. Tem uma skin vazando aqui. Deixa eu esconder. Antes que dê merda. Galera, eu sei que vocês preferem que eu abra caixas na Valve, porque é mais emocionante, é mais legal. Podemos dizer que é um conteúdo um pouco mais premium. Só que se fossem vocês, gastando dinheiro, colocando grana pra abrir caixa, vocês também optariam pelo que drop. Não tem como, obviamente, hora ou outra em algum lugar do mundo, alguém dá uma cagada aí na Valve. Só que eu, pelo menos, tô em busca dessa super cagada há mais de 6 anos. Até agora, nada. Minha conta é meio zicada. O que drop, sim, vale mais a pena. E pra esse vídeo não ser tão curto, afinal, eu tenho só 5 caixas aqui, eu também irei abrir as 5 mais caras do que drop. Caixa Lore, R$ 394.00. Headshot, R$ 445.00. Premium Knives, R$ 545.00. Karambit, R$ 579.00. E, por fim, a caixa Butterfly de R$ 700.00. R$ 742.00, gente. Não é reais, tá? R$ 742.00. Custo muito maior do que a mais cara da Valve, em compensação. Das 30 skins que a caixa pode me dar, 25 são facas. Ainda assim, não é minha caixa predileta. A que eu tô mais ansioso é a Premium Knives, R$ 545.00. Porque, cara, é cara pra caramba. Mas só tem faca legal, mano. Só tem faca colorida, faca de alto valor. Obviamente, nem todas pagam. Mas, mano, até pela experiência, pela sensação de abrir essa caixa, eu acho que vale muito a pena. Nesse vídeo também, eu irei enviar essa Bowie e essa Ursus para dois de vocês que utilizaram o cupom DOG no que drop nos últimos dias. E pra quem for usar o cupom hoje, eu vou pegar alguma skin muito da hora, seja uma faca ou alguma skin cara, e vou mandar pra um de vocês. Lembrando que quem usar o cupom DOG hoje já preenche o formulário que tá na descrição, porque já tá rolando sorteio de uma skeleton. Eu tô com a skeleton aqui, eu vou mostrar. É essa. Muito linda. Num valor considerável, né? Acho que não resolve a vida de ninguém, mas pode resolver problemas de muitos. Além dessa faca, eu vou estar estudando também no formulário essa nômadezinha aqui. É uma nômade de aquecimento de aço, food tested, aparentemente comum. Só que bem, eu ligue no playside dela. Esse é o backside? Playside. Vamos começar pelo que drop, pessoal. Eu tô com bastante saldo, acho que é mais que sufici... Alô? Paulo? E aí? Tá gravando? Tô. Acho que o Paulo não chegou aqui no Discord atual, não, pessoal. É vídeo do quê? Tô gastando grana, véi. Ó, compartilhei tela. Liga a sua câmera aí. Pode começar a gravar também? Peraí. Foi? Aí, gravando. Beleza. Vamos ver se o Paulinho dá sorte, pessoal. Ó, Paulo, só te explicando aqui o que vai ser. Eu vou abrir as 5 mais caras do que drop e as 5 mais caras da Valve. Só vai abrir 10 só? Só 10. Ah, duro, dogão. Coloca dinheiro pra jogar aí, pai. É louco. Mas dessas 10 aí, você vai pegar o item Zika, tá? Tô confiante. Eu espero de verdade, ó. Começando pela quinta, mais caras do que drop, caixa lore. 394 dólares. Muitos itens bons. Lembrando, depois tá aqui no que drop. Ativa o cupom dog, não só pelos sorteios. Tem os 10% de bônus. Força a primeira vez no site, mais 50 cento de graça. Lembre-se de ir pelo link da descrição, fechou? Pra não correr risco aí de cair um site falso. Vai, primeira caixinha, Paulo. Vambora. Mano, já poderia ser de primeira, tá ligado? Já poderia. É boa. Tá desgastada. Tá desgastada. Mas tá boa, Paulinho. Tá boa, Paulinho. Ué, é o dobro, paizão. Não é o dobro. Nem perto do dobro, mas pagou. Se fosse a da esquerda, seria muito melhor. Mas começamos bem. Começamos já com o pé direito. Dá até vontade de abrir outra, né? Porque time que tá ganhando não se mexe. Mas já temos um objetivo traçado aí. Mano, eu tô falando. Hoje você vai tirar um item bom, cara. Não vai ser só no que drop, não, tá? Não fala isso pra mim, velho. Dá um beijo na minha boca aqui. Não, sai. Não é essa não. Caixa Headshot. Essa eu não gosto. Desde que lançou, eu já devo ter aberto umas 5. Não sou muito fã. 445 dólares. O que não é legal? A Vulcan, numa condição de desgaste alto. Olho de Horus, mesma coisa. Oni Taigi também. Brian Jocter e Printstream. Tudo na mesma linha. Nem todos os facas pagam também. Então a Falcon Autotronic não paga. Ursus Marble Fade não paga. Gutt, Tiger, Tuf. Cara, confirmo. Eu sou patrocinado pelo site, mas o meu compromisso maior é com vocês. Essa caixa aqui, pra mim, é furada. Não gosto dela. Ela pode calar minha boca, né? Nesse exato momento, ó. Ela pode calar minha boca. Não sei quanto custa isso. Aí você chupou, né? Não pagou. Eu tô falando. Não pagou, cara. Você é louco? Não pagou. Mas eu não vou vender, não. Não foi um prejuízo tão alto, porque... Vamos pensar. 315 na luva. A caixa, 445. Eu digo que não foi tão ruim, porque se eu quisesse... Não farei isso agora. Mas se eu quisesse pegar essa luvinha e colocasse no upgrade em busca de um item... Vamos supor, de 490, já pagaria a caixa que abrimos. Seria uma porcentagem boa, 57%. Então, assim, não foi ruim. De qualquer maneira, não farei esse upgrade agora. Vamos abrir o resto das caixas aí, pra ver no que dá. Agora, a caixa aqui, eu prefiro, né? Pela emoção. Como eu disse, pô... O Paulo não tava aí no Discord, mas dá um ligue nisso, Paulinho. Mano, essa caixa tá recheada, hein? Tá ligado? Tipo... É aquilo, repito. Nem todas as facas pagam. Mas só pela emoção, você vê que pode ganhar qualquer uma dessas. É muito legal, de verdade. Se pegar o Intelor, mandar pra mim pro inventário amarelo de presente como amigo, beleza? Vem ferrando, irmão. Mas, assim, se você que tá vendo esse vídeo é um cara bem de vida, tem dinheiro sobrando e vai abrir essa caixa grave, posta no YouTube que eu quero ver a sua reação no Discord com os amigos abrindo. Paulinho, bora? Valve, uma faca interessante, por favor. Por favor. Nossa, olha o que tá passando naquela, papai! Fica na caramba, ti. Nossa, eu achei que ia vir também. Ah, mano. 343. Mesma fita da caixa anterior, tá ligado? Não foi tão ruim. A upgrade tem uma chance legal. Deixem muito like nesse vídeo, porque eu posto um vídeo abrindo 15 dessas. Vai ser caro... Mano, pra caramba, mas eu tento fazer acordo com o site, de eu pagar metade, eles outra metade, enfim. Ah! Caixa Carambit. Essa eu tenho um bom histórico. Por mais que a caixa se chame Carambit, tem como não vir Carambit. Porém, todas as Carambit pagam. Sem exceção. Então vamos torcer pra ganhar uma. Pode ser, inclusive, Arbastcoach. Não tem problema. Essa eu tô confiante, pai. Você é bem o mais confiante nessa. Para. Freia. Pelo amor de Deus, mano. Passa reto, pai. Não, podia frear, mas... Mano, não foi tão ruim, tá ligado? É a mesma fita, cara. A Alpate conseguiu a mais cara, porque se ela viesse veterana de guerra, custaria 200 doll. Essa deve ser Minimal Arrow Factory You. Não foi ruim. Agora que o jogo fica difícil. Agora a caixa Butterfly. 742 doll. Gente. Ai, que dor no coração. Uma caixa, 4.150. Uma caixa. Eu, Ian, de verdade, não recomendo que vocês abram essa caixa. Eu não gosto. Eu acho que ela não faz muito sentido, por exemplo. O nome da caixa é Butterfly, mas nem todas as Butterflies pagam. Tem muita Butterfly aqui que não dá profit. Se você for depositar essa quantia no site, primeiro que eu não acho que você tem que depositar essa quantia. Você tem 700 e poucos dólares para gastar com skins? Pega, mano. 70% desse valor, 75, 80, já compra uma skin direto. Garante no seu inventário. O resto você bota aqui no site. E esse resto que você botar aqui no site, não gasta tudo em uma caixa só. Gasta no máximo possível. Eu tô fazendo isso porque eu sou idiota e pelo conteúdo também. Eu sou burro. Mas, ó, Paulo, embora nem todas as Butterflies paguem, tem a Glock Fade. Nossa, e ela tá com preço bom, hein? Tá com preço bem legal. A Glock Fade só não é mais cara. Tem a Butterfly Fade, a Gama Doppler, a Doppler e a Marble Fade. E a Tiger Tuff também. Mas de resto, ó. 3, 2, 1. Chupeta de mel. Tá bom, gente, mano. Tá bom mesmo, mano. Tá, mano. Caraca, velho. Mano, vou ter que ir abrir a calculadora aqui só pra fazer uns cálculos de quanto que eu gastei em caixas. Ainda tem um saldo sobrando, né? Um saldo muito bom, inclusive. 2.251 dólares. Mas, 394,64 mais 545 mais 579,85 mais 742,50 mais 445. Gastei um total nessas 5 caixas de 2.706 dólares e 99 centavos. Meu Deus, cara. E eu tenho um total de 2.072. É... Vamos ter que fazer alguma ideia aí. Upgrade. Pegar essas duas Alps. Então, item de 1.450. Aí, ó. Tiger, tu. Pode ser essa Tiger. Pode ser a Tiger. 49%. Eu não gosto, não. Vou ser sério pra você, mano. Você não gosta? Mano, abaixa de 50. Eu acho muito arriscado. Sério? Tá, então eu vou na do Paulinho. Vamos diminuir um pouco. 1.350. Pode ser essa Butterfly. Bora. Bora. 52%. Ô, Paulo, muito obrigado pela calma, irmão. Muito, mano. Muito obrigado. Eu recebo o seu doce com muito prazer, viado. Bora, mano. É isso, velho. Já temos 2.646. Foi tipo assim... Bom, né? E aí vocês vão falar, pô, dog. Mas você ainda quer bater os 2.700. Eu poderia colocar uma dessas skins um pouco mais baratinhas pra conseguir pouca coisa. Vamos supor. Eu posso colocar essa luva pra tentar um item de... Mano, tipo 450. Essa baioneta. Legal. Legal. Probabilidade alta. Só que assim como eu já consegui muita upgrade de 40%, o de 60 também pode dar errado. Conforme eu fui abrindo caixas no site, eu ganhei umas moedinhas. E essas moedinhas eu consigo trocar por uma skin. Então, ao invés de arriscar, cara... Vamos tentar utilizar do nosso XP pra tentar o Profit. Fica aqui em carga. Coloco todas as minhas moedas. E eu não preciso de muito aqui pra ficar legal. Use o XP do site. É importante. Aí, ó. Faquinha. Beleza. 2.760. Profit pequeno aí. 60 dólar. Ainda tem um salto pra gastar, mas eu vou gastar em outro vídeo. Jogue com inteligência. E aí... Cara, eu vou fazer o seguinte. Vou retirar essa Falcon e mandar pra onde vocês que utilizaram o cupom dog hoje. Se o vídeo bater 10 mil likes em 24 horas, eu pego essa Butterfly Aquecimento de Aço. Eu não vi, né? Mas ela pode ter, inclusive, um azul considerado. De qualquer modo, eu já vou retirar a Falcon pra garantir. O site é bem rápido, ó. Aperta já foi enviada. E aí é só abrir a Steam de vocês. Inventário. Propostas de troca. E aguardar. Falconzinho chegou, rapaziada. Eu já vou incluí-la aí no formulário da Skeleton e agora da Nomad também. Ou seja, três facas. Mas com mais de 10 mil likes nesse vídeo em 24 horas, eu vou botar também a Butterfly. Um novo item de inventário. Eu gosto de Falcon, tá? Eu gosto de Falcon porque agora com o CS2, ela equilibra muito mais na mão. E isso é legal. Aproveitar que já estamos aqui na Steam. Pra parte dura, né, Paulinho? Mano. Irmão, tá da sorte hoje. Eu vou até fazer uma parada aqui. Ah, eu escutei. Eu escutei o lacre da luva. Pra dar sorte, velho. Toma aí que a mão é gorda. Ah, que do jeito. Mano, pra dar sorte, galera. Mas que porra é essa? Tem alguma caixa que vem luva aí? Não, né? Nenhuma. Quer dizer, tem sim. A caixa da Operação Hidra vem, inclusive, essa. Você atrai aquilo que você fala. Irmão, se isso acontecer aqui agora, eu fico pelado nessa câmera. Seria um dos clipes mais virais da história do CSGOs. Daí ia viralizar mundialmente, mano. Conseguiu uma Pandora com uma Pandora. Começando, então, pela quinta mais cara. Caixa de armas do CSGOs. A segunda caixa de armas. Melhores cenários aqui seriam uma 5-7 Blue Jam. Que varia aí de 3 mil a 5 mil dólares. Item raro especial. Podemos dropar. Carambit Aquecimento de Aço. E M9 Aquecimento de Aço. Tendo sorte. Muita sorte, né? Sorte é só dropar uma faca. Tendo muita sorte. Ganhar na Mega Sena. A Carambit vem com o Perne 387. E com o Perne 387, irmão. Tô milionário. E vamos abrir logo. Receba. Aqui é o Luva. Luva de Pandora. Oh, nóis, mano. Caixa da Operação Hidra. A segunda mais cara, Paulinho. Caraca, eu tô louco, pai. É nela. Deus. Por favor, pra nós fazer história. Receba, seu doce. Oh, cara. Eu não estou suportando mais. Terceira caixa mais cara. Aqui o jogo começa a ficar, né? Um pouco mais caro. Eu mostrei os preços pra vocês. Galera, essas três caixas, além dos itens raros, que são únicos de cada uma, também podemos dropar a Carambit Aquecimento de Aço, M9 Aquecimento de Aço e tudo aquela história. Então vamos torcer aqui pra ganhar uma faquinha. Tendemos um no Ruego, Paulinho. Tendemos um no Ruego. Será? Ó, passou uma ideia legal ali. Oh, mano. Caixa da Operação Bravo. Paracept. Eu gosto. Cara, vai vir uma Fire Circuit da porra, mano. Alpe, grafite é muito cara. A Serpente de Fogo é cara. Caramba, Esquecimento de Aço. E a M9, então, nem se fale. Vamos, Paulinho. Vamos. Eu estou com você, irmão. Paulinho! Cara, eu juro que eu estou, mano, com muita porra na garganta pra soltar. É isso, mano. Calma aí, não. Censura isso aí, Gui. Pelo amor de Deus. Só preciso, mano, de um item, irmão. E agora, gente, é a última caixa. Deixem um like no vídeo. Muito like. Meia mesmo. Uma faca. Vamos, Paulo. E agora? Paulo! Dá uma mamada aqui, papai. Ah, irmão. Você é louco, gente. Hoje foi duro, mano. A caixa é tão cara que mesmo essa alg merda... Mesmo essa alg merda custa 144 reais, tá ligado? Eu vou mandar essas skins aqui pra vocês que não têm condições de me apoiar nos sites, mas que sempre estão aí no canal, assistindo os vídeos, deixando o like. Então, se você for inscrito, se você deixou o like no vídeo, comenta aí o código final do seu trade link, tudo que tem a partir do final de igual. Eu vou mandar essas cinco skins aí que eu abri mais baratinhas pra vocês. E use o cupom DOG também, preenche o formulário. É importante, é... Paulo, obrigado aí pela participação, mano. Tamo junto. Pior que eu cheguei, eu não sei se eu cheguei pra dar azar ou sorte, Sela. Ah, cara, eu já descobri que o problema não tá em quem eu chamo no vídeo, mano. Eu posso chamar o Luquinhas, eu posso chamar o Paulo, o Polex, mano. Até a mãe do Polex também, se quiser participar aí de algum vídeo, tá convidada, mas... Antes de finalizar o vídeo, eu tava quase esquecendo. Sortear as duas faquinhas, estão, ó... 541 pessoas preencheram o formulário, o formulário secretos que eu divulguei só em um vídeo. Então, vou sortear aqui dois números, entre 1 e 541. 94 e 192. 94. Mal Moura de Mela. Vou ver aqui se ele preencheu tudo certinho e chegar com a staff se ele realmente depositou. Uma ova depois. Tudo certo com ele, acabei de checar, então vamos enviar a Boi. Vou mandar uma mensagem aqui de agradecimento. Obrigado por usar o cupom DOG. Eita, que drop. Parabéns pela nova faca. Beleza? Segundo número 192, Matt Bayer. Aparentemente, a gente preencheu tudo certinho, mas tem que dar aquele check. Duas horas depois. E tá tudo certo, gente. Vou mandar também aqui a urs pra ele, com a mensagem. Obrigado por usar o cupom DOG. Aproveite sua nova Ursos. Nice. Fechou. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Só lembrando, aqui no canal, colchão 1337, todos os dias, um ou dois vídeos novos. Tô mesmo inscrito e com o sininho ativado. Passe aqui no período da tarde e lá de madrugada, né? Pra ver se eu postei vídeo novo. Eu e o Rio vou falando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, colchão 1337. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho